Mas ela é pra cá demais, amor Ela é pra cá demais, super amor Ela é pra cá demais, amor Ela é pra cá demais Ela não sabe fazer amor Dito que eu sei, oh, oh, não sabe Ela não sabe fazer amor Dito que eu sei, oh, oh, não sabe Ela não sabe fazer amor Dito que eu sei, oh, oh, não sabe Ela não sabe fazer amor Dito que eu sei, oh, oh, não sabe Vamos lá, vamos lá, vamos lá.